Música Tudo bom rapaziada? Tudo ok? Tudo ok? Isso ai? Tudo ok? Tudo ok? Isso ai? Tudo ok? O Bolsonaro aqui na escuta presente você Tudo ok? Isso ai? Né? Que é o heterossexual Fica aqui meu abraço pra você que é VIADOOOOO O meu desprezo, total desprezo pra você Que é homossexual, né? Que gosta de fazer O seu butico, fazer dele um estrago Mas vamos seguindo adiante Ah, Bolsonaro, você tem que assistir um vídeo Eu falei qual o vídeo que é? Lá vem bosta Do VRAW Falei, opa, já gostei VRAW me remete a VRAW Metralhar É tão gostoso poder metralhar uma pessoa Pegar uma pessoa e fazer assim Então vamos ver aqui ó, tá aqui ó MCMM MM se come Fit DJ RD Por que que essas letras ai é marginal? MM com RD, MD Deixa eu tomar MD Pô, eu tô de saco cheio dessa merda na internet Mas vamos ver Já tá... Nossa, isso tudo de visualização, é? O povo gosta de merda Vamos assistir só quebrar, ó É em cima do... 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 Casa de papelão lá Vai com voz de homem, porra, é bom Olha aí É bom Não, filha da... Essa voz não Boa, cheguei meu filho É bom Aí sim, garoto Vamos assistir aqui É mais uma do MM Olha, eu odeio isso É mais uma do MM Tá ligado, mano? Parece polícia, sabe? Bandido querendo falar com a polícia na rádio É isso aí, mano Não tira nós não, tá ok? Parece escuta de bandido É isso aí, mano É de MM Tá tirando toda favelha, meu É mais uma do MM Tá ligado, mano? Isso é falta de estudo, porra Vamos falar certo, porra É o menor do Mandelão É o menor do Mandelão Que porra é essa? E aí, DJRD? Vamos que vamos Pode chegar pra cá que vai começar o bailão Olha só o DJRD Tem que aprender, ó Um palmo do microfone Sem gritar muito Eu saco um pouco de microfone Vai fazer um Senac Pra aprender a falar no microfone, porra Seria interessante que você olhasse Entre os vários cursos pelo Senai Eu não consigo entender isso aí Não tem produtor nessa merda? Aí, já estraguei o meu também Hoje tu só veio na intenção de Vral, hein, moleque? Hoje você veio só na intenção de Vral, né, moleque? Eu gostei dessa frase Mário de Andrade, assim Que me comoveu Hoje tu só veio na intenção de Vral, hein, moleque? Essas malandras Assanhadinhas Essas malandras Assanhadinhas Ele não tem carne esponjosa Ele tem uma picanha esponjosa no nariz Isso aqui é pra... Eu tenho uma raiva de quem fala assim Meu nome é o Willis Que tipo que eu venci Meu Eu não me sinto de uma coisa Esse tipo de gente Dá uma cagada Eu não sinto o cheiro, meu E som quebrau, som quebrau, som quebrau, som quebrau, mau, mau Ah, peraí, pô O cara quer fazer uma rendição aí, tá ok? Com uma bala de água Com uma porra, por que que não faz com arma de verdade pra ficar style? Pra ficar opressivo? Com essa puta pistolinha de plástico aí, faz uma fake, porra Pelo menos faz uma verdadeira pra intimidar o pessoal, né? Fazer voz de bandido, o nego faz Agora fazer a arma certa não faz, né? Que isso, a filha do... Pô, a filha do Birubiru tá no clipe aqui, tá ok? Vai, 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 vai Então vem sentando aqui Vai novinha De novo! Minha bagulha tá aparecendo aqui, tô meio gordinha Trocar por exemplo, pãozinho francês clássico por um pãozinho francês integral Previne diabetes e consequentemente previne a doença cardiovascular De novo! A palavra senta, novinha e senta Até quando nós vamos permitir isso, porra? Tomar no c... Tudo é de senta, novinha É uma porra de uma criatividade que eu vou dar o c... Rapaz, eu vou dar o c... Não, eu nunca Nem isso, nem filho viado Filho viado é inadmissível É uma vergonha pro pai ter um filho gay Eu daria meu c... Pra não ter um filho viado Ah, tem uma hora que o pessoal tira a máscara, eles querem aparecer também, né? Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui Vai, vai, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui Meu, peraí O que que essa música tem a ver com a porra de papel? Com assalto a banca, com essa novinha vral que só que é vral Só a referência da casa de papel pra poder dar certo E mistura c... de menina nova com roupa de casa de papel Então casa de papel com c... de menina nova, passa o papel e limpa o c... de menina nova Essa é a lógica Então o jovem tá absorvendo criminalidade com o novinha sentando na merda da casa de papel Isso não podemos admitir Isso nem o kit gay Porque isso aí vai atrofiando a cabeça do jovem E aí DJ, vamos dar uma acelerada nesse bagulho aí Ih, agora acelerou a merda Quando eu falo não mexe na merda que quanto mais mexe mais fede Eles vão lá e aceleram Vamos dar uma acelerada do jeito que a favela gosta A favela gosta do quê? Da acelerada? Não entendi, ó Isso, do jeito que a favela gosta Vamos dar uma acelerada nesse bagulho aí Isso, isso, do jeito que a favela gosta Isso aí é contravenção Tá incentivando a fumar bagulho Não, melhor o que ele fala pra acelerar e bota a câmera lenta É... Essa dança aqui é sucesso? Aí ó... A sonhadinha Só quebrau 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 Brau Brau É da favela Então vem sentando aqui Senta aqui Senta aqui Senta aqui Senta aqui Senta aqui Senta aqui Chega Chega essas malandras Tô com raiva De burrice Chega Tchau vai tomar no c**** Tchau Vral tomar no... Vral, Vral tomar no... Todos faróis me lembram seus olhos, um a viajar... De vela... Todos faróis me lembram seus olhos, um a viajar... É isso aí, é aquele moço lá que... Pô, o cara é o maior hétero, tá ligado? Coisa de velho, né? Eu tô velho. Eu lembro de... Pequenininho... Quem me avisou... Pra eu me chamar... Eu estou aqui metralhar... Eu vim de lá, eu vim de lá... Já fuzilava pequenininho... HK, né? Apesar no HK de margarim... E descobri que te amo demais... Se é pra um 3-8ão... Vamos matar um bandido com emoção... Meteu o dedo nervosinho no seu chão... E veio um bandido caidinho... Pra matar um bandido... Ficou ruim isso aí, essa não ficou boa não, eu tentei, mas... Tempo, né? Tempo...